ok pessoal esse é o segundo vídeo para o youtube esse é o meu segundo gerador de hidrogênio mostrar para vocês rapidamente isso aqui nada mais é do que um pote plástico que aguenta a temperatura até 200 graus lá dentro das placas é bem fácil de fazer ele se trava aqui a conexão da manguena vai vir para cá para mostrar para vocês como que isso aqui é um sistema de relé que eu criei aqui só para ficar rodando menos de 10 ampere um fusível de 10 ampere só para mostrar mais ou menos no carro como funcionar e lá a produção agora eu vou ligar e olha a quantidade de gás fazendo é muito grande a quantidade de gás deixa eu mostrar melhor aqui olha a quantidade de gás tamanho das bolhas essa máquina guarda fazendo três litros de gás por minuto eu estou com um novo projeto que vai ser uma placa maior que seria essa placa aqui e essa placa vai conseguir gerar bem grande vai conseguir gerar de 5 a 6 litros de de gás por minuto seria a minha próxima máquina assim que ela estiver pronta eu boto no youtube abu 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 abu